Fala galera, beleza? Jumas que mais um vídeo pessoal dessa vez aqui eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito importante galera de news E galera essa news é o seguinte galera, saiu um link aí da versão de teste do Minecraft Pocket Edition 0.15 Já abriu o grupo de beta né, então galera como vocês viram aí tá sentindo só esse vídeo porque é muito importante mesmo Aí pra vocês estarem ligados ó, já saiu o grupo de testes, ô cabeça, aqui tá dizendo já até que eu sou testador E galera, lembrando pra se vocês quiserem ser testers, vocês precisam ter o Minecraft original, ok? Então é isso galera, muito importante e rápido esse vídeo galera Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like aí que é muito importante pro canal e para nós E também compartilhe com seus amigos, mas então é isso pessoal, um beijo, um abraço e fui!